Com este tutorial veremos como criar uma configuração de paneling utilizando o Grasshopper na interface do RinoGold. Primeiro entenderemos o que é o paneling. Começaremos com a criação de uma superfície. Comando de retângulo a partir de centro. Centro no zero, tendo 10 por 20. Com este retângulo vou fechar uma superfície. Modeling, Edges, Planar, Surface from, Planar Curve. Temos nossa superfície, visualização em Shaded. Podemos perceber que essa superfície possui isocurvas que estão subdividindo seu sentido horizontal e vertical. Paneling nada mais é do que cópias de objetos sobre essas subdivisões de nossa superfície. Pelo top, criarei o objeto que será copiado por este espaço. Um retângulo de uma medida qualquer. Com uma estrela em seu interior, a partir de centro. Arredondarei os cantos com o comando Fillet. E com o Extrude, criaremos um volume. No caso, um volume de 0.5. Nas guias do Rhinogold, podemos já trazer o Grasshopper. Em Extras, já temos o ícone de Grasshopper. O Grasshopper se trata de um plugin gratuito para rinoceros, onde você pode criar programações para uma modelagem paramétrica. Essa é a nossa janela do Grasshopper. Vamos começar essa configuração pelos parâmetros. Então, no primeiro parâmetro, colocaremos uma geometria. Botão direito sobre o ícone, podemos mudar o nome desse objeto. Mudaremos esse nome para Superfície. Mais uma geometria, que deixaremos com o nome de Peça. Vamos começar essa configuração. Temos que controlar as subdivisões que essa superfície possuirá. Em Matemática, pegaremos um domínio. Esse domínio precisa de uma base sobre qual objeto definiremos esse domínio, que será a nossa superfície. E podemos dividir o tamanho, no horizontal e na vertical. Parâmetros, pegaremos um slider. Neste slider, mudaremos os valores. Dois cliques sobre o objeto. Vamos dar o nome para esse slider de U. Deixando como números inteiros, com no mínimo 2 e no máximo 20. Deixando como números inteiros, Ctrl-C, sobre o ícone. Ctrl-V, criou a cópia. Esta cópia, vamos alterar o nome para V. Ok. Linkamos os objetos. Dentro dessas divisões, podemos criar blocos. Dentro de cada um desses blocos, este objeto será colocado. Em Transform, temos Morph, Surface Box. Primeiro colocaremos qual é a nossa superfície de base, nosso objeto original. Depois, o domínio, que se linca. E precisamos do H, que é a altura dessa caixa. Parâmetros novamente. Slider. Alteramos para a altura. Vamos deixar com o domínio 0.6 e no máximo 2 milímetros. Ok. Linkamos em altura. Pegaremos a outra geometria que criamos, com o nome de peça. E ela precisa de uma caixa ao redor desse objeto. Então, o nulo, que possua a área total da nossa peça ser copiada. Vamos pegar um Bower in Box. Superfície primitivo Bower in Box. Linkamos no C. Temos que fazer a combinação dessas peças. Em Transform, Morph, Box Morph. Linkando da seguinte forma. A geometria a ser copiada. É a nossa peça. A caixa de referência. O nosso Bower in Box. E o alvo. As subdivisões da superfície. E podemos linkar agora nossos objetos. Botão direito sobre o ícone da geometria que damos o nome de superfície. Escolheremos uma geometria. Nossa chapa. Já reconheceu. Com duas cópias na horizontal, duas na vertical. Total de quatro subdivisões. A 06 de altura. Com o slider, alteramos o tamanho desse objeto. E agora vamos definir na nossa peça. Botão direito na geometria da peça. Set one geometry. Selecione o objeto. Essa é a nossa polisurface. Ele criou o Bower in Box em volta da peça. E já copiou esse objeto nas nossas subdivisões. Podemos alterar a quantidade de cópias. Essa geometria ainda não existe. Podemos criar nossa polisurface. Para isso temos que cozinhar esta configuração feita no Grasshopper. Pegamos a última parte da construção. Este Morph. Podemos perceber que ele já selecionou nosso objeto. Assim como se clicarmos em superfície. Seleciona a superfície de base. E em peça. Nosso objeto que foi copiado. Clicamos nesse Morph. Botão direito. Temos o comando Bake. Vai cozinhar criando o objeto. Escolhemos o layer onde será colocado. Colocaremos no Layer Default. Ok. Está calculando a nova geometria. E está pronta. Temos nosso objeto modelado. Esta configuração feita no Grasshopper pode ser salva e utilizada em qualquer outra construção. Criarei rapidamente uma outra peça a ser copiada nesta mesma superfície seguindo este padrão. Uma circunferência. Com um retângulo central. Vamos subir um volume. Modeling. Extrude. Both sides não. Cap sim. Com 0,5 de altura também. Para substituir. Um clique com o botão direito no objeto que queremos substituir. Escolha uma geometria. Usaremos nossa nova geometria. Antes disso. Três vistas abertas. Vamos pela perspectiva. Selecionamos o objeto. Já foi atualizado automaticamente nossa mudança. Nossas formas estão sobrepostas. Podemos selecionar. E aqui temos este novo padrão espalhado pela chapa. E aqui temos este novo padrão espalhado pela chapa. E aqui temos este novo padrão espalhado pela chapa. E aqui temos este novo padrão espalhado pela chapa. E aqui temos este novo padrão espalhado pela chapa. E aqui temos este novo padrão espalhado pela chapa. E aqui temos este novo padrão espalhado pela chapa. E aqui temos este novo padrão espalhado pela chapa.